Esqueci-me que tinha trazido umas jornais em casa. É esta, aqui, Leiriga. Bom dia, cabelinho da porreira, estamos a chegar ao estado do Algarve, entretanto já subiu o vídeo do Youtube e esqueci-me que tinha trazido umas jornais em que está aqui no carro, mas também ninguém me pediu, portanto é sinal que não se lembraram que eu tenho uma jornais. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assiste-se em Srivamavi thoughts. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.